Oi! Nesse vídeo eu vou ensinar uma versão vegana e sem glúten de kibe, que fica muito gostosa e proteica. Antes de tudo, coloque 1 xícara de lentilha crua de molho por 8 horas. Depois escorra, lave e reserve. Cozinhe 200g de batata doce. Eu cozinho elas em água fervente com casca e só corto as pontinhas. Elas estarão no ponto quando uma faca atravessá-las com facilidade. Em seguida, escorra, retire a casca, amasse bem e reserve. Em uma panela, coloque a lentilha, adicione 1 xícara e meia de caldo de legumes caseiro ou água, coloque a tampa semi-fechada e deixe cozinhar. Enquanto isso, coloque 1 xícara de quinoa em uma vasilha pequena, cubra com água quente e deixe de molho por 2 minutos. Escorra, lave bem e coloque na panela quando a água da lentilha estiver quase seca. Tampe e deixe cozinhar até a água secar completamente e a quinoa estiver transparente em volta. Desligue e adicione 4 dentes de alho picados, meia cebola média picada e acrescente 2 colheres de sopa de hortelã picada, meia xícara de salsinha e cebolinha picadas, 2 colheres de sopa de suco de limão, tempere com sal a gosto, 2 colheres de sopa de azeite, meia colher de chá de cominho e misture. Em seguida, coloque a batata amassada e misture novamente. Pré-aqueça o forno a 210ºC, unte uma assadeira antiaderente com um fio de óleo ou azeite, coloque a massa e aperte bem. Leve para assar por cerca de 25 minutos ou até as bordas estarem douradinhas. Regue com um fio de azeite para servir e está pronto! O trigo usado para fazer o kibe tem glúten e vários leitores me mandaram mensagem pedindo para eu fazer uma versão de kibe sem ele na composição. Alguns até sugeriram que eu usasse quinoa, foi aí que eu pesquisei e testei e estou compartilhando esse resultado com lentilha que eu gostei bastante. Eu não testei com outros ingredientes, mas eu sei que dá certo com merinjela e com abobrinha e lá no post do blog eu linkei duas receitas. Se você não tiver alergia ou intolerância ao glúten, você pode usar o trigo para kibe normalmente, aí eu recomendo que você use meia xícara porque quando você hidratar ele, ele vai aumentar de tamanho. Você pode modelar esses kibes e assar ele no forno, eu só recomendo que você coloque um pouquinho de amido de milho para melhorar a liga dele, aí você modela com cerca de uma colher de sopa para ele não ficar muito grande, que ele vai ficar mais delicado, aí você assa em forno médio pré-aquecido por uns 25 minutos e vira um pouquinho para ele também dourar do outro lado. Eu testei fritar e não deu certo, eles acabaram abrindo, aí eu coloquei um pouquinho mais de amido de milho e não funcionou muito bem, então quando eu conseguir uma versão frita, eu compartilho aqui também. Com essa receita você também consegue fazer hambúrguer, aí é só você modelar e fritar em um fiozinho de óleo e virar com cuidado depois que ele estiver bem douradinho. Se você quiser garantir que ele fique mais firme, aí eu recomendo que você também coloque um pouquinho de amido de milho, farinha de trigo se você não tiver alergia ou farinha de arroz. Lá no post do blog está a receita completa, algumas dicas e sugestões e o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite!